Fala galera aqui, quem? Falou vagabundo, tô aqui com mais vídeo, mano eu tô aqui com o Pet, fala aí Pet Fala aí Richard Fala galera Mano, e eu tô com um cara novo aqui também, fala aí zoeira E aí meu É, o nome dele é zoeira, é zoeira Mano, vamos lá, hoje vai ser o seguinte, hoje vai ser o seguinte, vai ser eu e o Richard contra o Pet e o Zoeira Só que já com o Pet e o Zoeira são um pouco menos, como pode dizer, menos lixo, não, mais lixo Pouco mais providos de habilidade É isso, um pouco menos providos de habilidade Vai ser o seguinte, aí o Richard vai jogar normal e o Pet e o Zoeira, eles podem, eles vão estar com o Rambo de um segundo Ou seja, aí o Richard não podemos ativar o Rambo, mano Vamos lá gente, ele é um time Blue e eles vão no Orange, vamos lá Podem entrar aí, vocês Ah mano, tá sem Rambo, eu sou muito burro Meu Deus, iniciei Agora eu saquei Tá mano, vamos lá então, vamos lá, join Blue, vamos lá Richard Vamos lá, só o primeiro item é 10 segundos, o resto é tudo 1 segundo, mano Vamos ver se a gente consegue Tudo bom Vamos ver se a gente consegue, né Pet, tamo lá Vamos lá, não consegue Nossa, pior que o K-Off da minha vida, cara Eu juro O K-Off foi uma bosta Olha o Richard tentando fazer gol antes dos 10 segundos, mano Olha que filho da mãe Ah não, começa o meu turno Começou Ah beleza Vai lá Vou cruzar, vou cruzar Ah não, foi bom, foi bom, eu que brisei Eu fiquei muito atrás Batendo no tetô também Sim, batendo no tetô Mesmo assim eu não ia pegar Ih, ih, ih Noo, o cara foi voando lá pra defender Opa Tá Opa Cruzou então Ah beleza, o cara Beleza Que isso? Foi gol? Não Eu geralmente tinha sido gol nem do direito Bem? Nossa Foi quase, foi quase Cara, eu não tô conseguindo tocar na bola, meu Aí, brigado Foi demasiado Nossa, eu toquei só agora na bola Depois de um minuto de jogo eu consegui tocar na bola Eu errei, desculpa time Ah, eu perdi algum sprint Desculpa time Quase, quase Vamos lá É melhor de três, hein Quem ganha duas Leva, então Caraca Ih Vai, gente Ah não Nossa, o cara tava puxando com Porra, velho Ah, beleza Ok Beleza Meu trolaram A bicuda Ah, não foi nem gol, acho Nossa, ia ser gol Nossa, ele retirou bem Ah, não, velho De novo Ah, cara Ai, eu errei Ah, legal Vai Não Ele chutou Ah, tá me trollando ao vivo Ah, beleza O cara pegou duas botas em seguida Que palhaçada é essa Ah, ano Que? Boa Não, não, não Vai dar ruim Vai dar ruim Não, não, não Deu bom Nossa, velho Que ideia é essa? Ih, vai puxar pro gol Ah, não Ah, não Beleza O cara chutou Ih, olha o furacão trolando Não O furacão ergueu ela Ih Nossa Nossa Nossa, esse furacão Jamais que eu ia defender isso In the area Ah, beleza O cara bicou lá na China Boa? Ah, não, velho Ah, os caras trompam demais Ah, não tá tudo em desvantagem assim não Ah, toquei, vai Nossa Caralho Ah, não, tô ficando puto Ah, não Ah, não Ah, rolaço Nossa, cara Ah, não Oh, yes Ih, gol counter Tô sentindo Ah, não, velho Ele passou pra mim Não, não Nossa, eu dei um soco na minha mão Eu vi no ar Na moral, trolei demais agora, velho Não, eu vi no ar que o zoeira grudou ali na bola A bola vinha na área Nossa Ah, deu ruim Ah, eu tentei fazer um gol de bicicleta no... Vai, deixa eu... Ah, o cara socou ali Não, feche Problema é que o boost não é infinito, velho Tô sempre bugado Aqui, não Olha pra sabotar Nice É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é Eu fiquei só olhando, eu achei que Que o pet ia me tacar uma bota na cara Sei lá Eu achei que ele ia fazer alguma coisa Eu tava com isso Não, velho, bola Não Golaço Caralho Olha esse zoeira, mano Que golaço 134, mano Nossa Nunca critiquei Milimetricamente calculado, velho Certo, né Ih, olha o cara Ah, perda Ah Não, calma que eu tô rindo Mano, você foi muito lindo, velho Ah, não, até eu buguei agora Ah, não Ah, não Oh, foi muito lindo, cara Calma aí, vou flicar, ó Só pra fazer gol flicar Ah, não, o cara puxou Ah, não Pegou Nossa, nice Nossa Meu Deus O cara joga muito Joga o fino do fino Eu jogo muito de novo, velho Nossa, o cara joga o fino do fino, que isso O cara atirou a bola de mim Até o nice shot, viu? Oh, meu Que golaço, ele tirou de mim Nossa, joga muito Ele tirou de mim com o desentupidor Jogou o Richard E fez o gol com o Tarzani Deixa Foco lenta, gente Golaço Ihhh Ah, beleza, misclick Ihhh, beleza Hummm, tá bravo, tá bravo, tá bravo, tá bravo Vai ser a mim Se ninguém me chutar Ah, não, ah, não Nossa Ah, não Meu pet Boa Ai, cara, eu já era que o teletransporte era comigo Fiquei parado Pô, meu, eu tô sem boost, pet Não pode, mano Nossa Nossa O pet trollou nós e foi trollado Tão me trollando demasiado Vai, não, ah, não, todo mundo tava aqui Nossa, o Jericho tava dormindo lá Cara, eu tô errando Ah, não, velho, os caras tão trollando assim Boa Ah, não, não Nossa Caralho Ah, não, velho Ah, não Tu Ah, não, vai, tô sem boost, tô sem boost Não dá pra ver Ah Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai Ah, meu Eu não sei eu dar essa porra Ah, pelo menos eu chutei Eu não sei eu dar Pô, eu fiquei muito burrando essa bola ali do zoeiro Eu pensei, nossa, eu vou errar isso, velho Olha o que ele tava fazendo ali Dá pra ganhar, dá pra ganhar Ó, mas é MD3 Se vocês perderem essa ainda, dá pra vocês ganhar Duas depois Quê? Meu Deus do céu, velho Nossa Não Tá aberto Ih Nossa, eu tô na área Ah Nossa Eu tava na unglo muito louco Ih, fodeu Vai que tá contigo aí, Richard Nice Nossa Nossa, não foi Gol contra Que Gente Ah, eu tô com o 7 desativado Sempre me esqueço Ativar o chatkin Daquele GG Ah, buguei no chat Mano, vamos Meu Deus Tô com tuberculose Vamos pra segunda, mano Vamo lá Tá, mano, vamo lá Vamo lá agora no Warren de Richard Vamo lá Vamo lá Vamo lá Olha lá isso, velho Eu, eu, eu Fake, 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 fake Ah, que fake, meu Já vazei O cara falou quando eu saí já da bola Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu tentei não fazer Porque é sacanagem fazer É Deixa eles fazer, deixa eles fazer um velho É, vai, podem fazer aí, vai Vamo aí, chuta em Rney Roubamos, roubamos, roubamos. A gente roubou, a gente roubou. Beleza, os dois vazaram da bola. Ah, meu Deus. Vai rar, vai rar, vai rar, vai rar. Ah, que coquinha. Agora sim, hein. Nice, vai dar o cara. Vai, vai, vai. Ah, o cara chutou muito pro lado. Não, né? Ah, não, não, não. Não, não. Cara, começou retardado. Eu vi ele chutando pro gol e eu vazei da bola. Tipo, eu, ah, dane-se o gol. Confia aí, velho. Eu mandei até uns 40 aí, guard. Vai subir. Ah, não. Ah, não, velho. Não gostei. Ah, eu tô com o boost fodido aqui. Nossa. Vai. Nossa senhora, velho. Não. Não. Olha esse cara. Nossa senhora, team play, velho, na moral. Ah, não creio, mano. Não, não. Todo mundo mandando nice one, velho. Esse zueiro joga muito, cara. O cara só puxou, ficou parradinho. O cara joga o fino do fino. O cara joga o fino da bola. O cara joga o fino da bola. Olha o meu gol, hein. Olha o meu gol, hein. Olha o meu gol, hein. Nossa. É, você pegou o final, peste. Ah, não. Trollaram. Vai, gente. Trollaram. Assumei. Nossa, quase. Eita. Nossa. O cara salvou. Como assim. Ele, ainda cavou ali. Vai. 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 Que. Que. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É tudo calculado Mano, eu e o pet A gente é a mesma mente Olha o Richo tentando buscar a bola Olha ali Eu fui chutar Ah não deu pra ver Mano eu e o pet Mano a gente é a mesma pessoa A gente tem muita sinergia Ah o cara não leu o chat Nice Os veer e o pet são a mesma mente Mano então quando os veer ativar o furacão Já sabe né o pet vai ativar um saco Nossa levantei mano Só fazer Richard Nossa Nossa pet Ah não Tô ficando boa pro outro dia Vai Que que tá acontecendo Ai não vai atrapalhar não Ai me tenta Nossa é muito de play não tem como Ah não olha isso cara O Zeira pegou a bola O pet se transportou comigo O cara ficou full livre ali Mano eu tô falando Eu e o pet a gente é a mesma pessoa Não tem como E o Richard foi na bola Eu queria te bugar no chat Richard Ah que droga É muito errado ver o cara chutar o Richard Mano Que é gol Que é gol Que é gol Nossa Se tu não puxa eu acho que a bola não entra Eu juro É sério É Eu acho que sim mano Porque eu acho que é pra cima Aí tu puxou tipo a bola perdeu velocidade Viu Eu ia cair mesmo É É Não sei Tava em dúvida Vamos lá que dá pra empatar E vai Nossa fez o pior Eita mano Ah não os cara gosta Não 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 Eu fiquei esperando o cara ir e ele não foi Ai eu fui Tava sem bucho Tava sem bucho Primeiro a minha coxão Tava sem bucho Eu parei assim falando Pô A gente vai fazer alguma coisa né Não Eu tava sem bucho Deixa que eu vou Tava sem bucho Os dois tem a mesma mente As dois foram Sim mano Tava falando velho A gente é a mesma pessoa Cuidado pra eu não tomar um chute ai Mas De vai Não Ah Não Vai Ah não Ah olha isso Não Não creio Vai Não Não Fete Tu trolou velho É É muito azar É muito azar É muito azar Mano Fete trolou demais velho Não Aquilo tá ali com muita sorte Tipo Vamo lá velho Vamo lá Ó o Richard 20 pontos Richard Ah não Os cara gosta de me trincar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah não Opa E Contra Nossa Caraca Não Caraca Que mal Não Não Ah o cara tirou do O Pat tirou do Richard Bem da hora Beleza eu saí no jump Nice Vai Ah o cara me chutou Vai que eu to brigando pela bola Meu Eu não to creio Nossa Repórter 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 O zueiro foi tentar me bater Olha lá que safado mano O cara foi pra me bater E nem olhou a bola Não velho Eu tava indo na catástrofe Que eu não sei jogar esse jogo ainda Esqueceu Não É pet Capaz não Tu tá carregando pet Não velho Não 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 Isso não aconteceu não Gol de kickoff é sacanagem É sacanagem Não Tá agora dá pra jogar sério de novo Tava muito fácil gente Deixa eu vocês virar Ué Onde é que ela chutou Eu esperando um chutinho pra dar um fake Ah Me Se fosse igual eu ia aqui tá Que caraca Oh Ah errei Errei full chute Nossa Oh meu Meu 360 Não Fiz um 360 Não Feche Fiz isso pra isso O que tá acontecendo Vai Nossa Tirei pro pouco Não Olha que caralho Vai Nooo Começou a lagar Vem Aqui também Nossa Pega Ah não Ah não Go Amei Graças ao lag Graças ao lag Não Foi graças ao alguém me estourou boost ali Eu caí fora De nada Tirei errado Na moral Tu tava voando Eu peguei nem pensei 6x6 Esse aqui tá massa Tá Ah errei meu Tô bem Tô bem Tô bem Ah não Repórter 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 Ah Ah não Ah eu tô ficando puxa Toda bola que eu chute Tá voltando Nossa Vamos lá Vamos empatar Nossa eu perdi a passada da bola full aqui Meu Deus Meu Deus Eu criei o lagu velho Ah não Ah troca ele velho Pô lagou e na hora que eu fui ver eu tinha dado double jump velho Vamo lá mano eu senti o set Não Ah não A Seca ESCaban trolando Richard O que 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 isso velho Mas que é isso Ta do meio Ó Ferท Já tiver Bl resides Boa 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 Não acho que Não Veio Vai Ah me selaram Pô schedule Tô sem ambush pra pegar Ai, e agora? Não! Nossa, escapou! Que sorte! Não creio! Ai meu deus, vai Pat, vai! Você, você! Oh, reporta a Richard aí, gris Ah não, me estrolaram Ah não, fudeu Fudeu, eu não vou conseguir pegar essa aqui de volta Fudeu muito Tô sem ambush Sai, sai, sai Ah não, tá trolando Ah, tá trolando Ah não, tá trolando muito Ah não, tá trolando muito Ah não, tá trolando muito Me estouraram o ambush umas 3 vezes ali, meu Ah, não creio Olha, eu não peguei a bola Ah, não creio GG, GG, GG O que que aconteceu? Ele ajudou muito demais, Sérgio, ajudou muito demais Nossa Vou passar a bola Ó, vamos pra última Agora hein, quem ganhar, ganhou Bom, no meio da última partida o meu Rocket League travou por causa do launcher Enfim, a última partida fica para um próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Aquele beijinho por trás e até a próxima Tchau